Olha pessoal, eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês de calçado aqui da fábrica da Ingecal Só que agora eu tô aqui na loja, fica na Feira da Sulanca E eu vou mostrar como vocês chegaram aqui na loja Que muitos de vocês me pediram pra estar identificando aqui a loja pra vocês Então eu vou mostrar o percurso bem certinho pra vocês chegaram até aqui, tá certo? Olha gente, isso aqui é o portão aqui da maçonaria que vai... Que vocês vão entrar aqui e vão chegar na Feira de Calçado, dar acesso à Feira de Calçado Vocês vão pegar a primeira rua aqui à direita e vão descer retinho Vou mostrando aqui e vou acelerar o vídeo aqui pra vocês Vocês vão encontrar várias lojinhas assim de calçado Só que lá no finalzinho ali, é que eu vou mostrar direitinho algum ponto de referência pra vocês Encontrar a Ingecal Calçado, a loja da Ingecal Então só aí vocês virem direto Pode seguir direto E lá também vocês vão procurar por a proprietária, que é a Mayara Então é logo ali já a Ingecal Calçado É porque eles não tem o nome ainda aqui na loja, né? O adesivo aqui com a marca Mas fica bem facilzinha, porque já aqui no final, ó, onde tem os boxes de roupa Vocês vão se identificar pelos boxes de roupas, ó E vão chegar aqui na loja da Ingecal Calçados, ó Agora aqui eu vou apresentar os preços pra vocês bem certinho aí Aí pessoal, vou mostrar esses modelinhos aqui, ó Que são de R$5,00 Lembrando que ele só trabalha com vendas em atacado Que é a partir de 15 pares Que vem aquelas bolsas fechadas com todas as numerações Estamos aqui com a proprietária Mayara Tudo bom, Mayara? Tudo bom E ela vai apresentar aqui os preços pra Gito Esses aqui são todos os modelos de R$5,00 De R$5,00, né? Isso Essas bebezinhas Essas bebezinhas Aí vão mostrando assim, né? Os modelinhos aqui da linha de bebezinho Aí qual a numeração dessa linha bebezinho? Essas babies, elas vão do 18 ao 24 Do 18 ao 24 E tem vários modelinhos Tanto tem ela assim com o elástico atrás Como tem ela assim, ó Com as tirinhas A sandalinha assim também A sandalinha bem arrumadinha, gente E apenas R$5,00 pra atacado E tem ela de elástico Olha, de elástico tem pra menino, pra menina A variedade aqui, ó De cores e modelinhos Olha que linda essas aqui, ó Com elásticozinho Aí tem elas assim A rosinha Tem a linha infantil de bebezinho Masculino e feminino E apenas R$5,00 Lembrando que as vendas só são atacadas Então vocês vão estar vendo o contato aí na tela E também na descrição Eles são fabricantes Eles têm a indústria Só que as vendas só são através do WhatsApp E aqui quem vem pra feira também, viu pessoal? Comprar aqui com eles Mas as vendas aqui é só pra atacado Eles não vendem assim, por exemplo De um par, de dois Eles só vendem o pacote fechado com 15 pares Então quem vem aqui na feira também Vai estar comprando em atacado A partir de 15 pares Que vai sair nesse valor de R$5,00 Essa linha aqui é a linha adulto masculina Essa masculina vai do 36 ao 44 Do 36 ao 44 E a feminina adulto Ela vai do 33 ao 39 Do 33 ao 39 Aí tem vários modelinhos assim também Tem com o solado liso assim, né? Tem estampado, né? É Olha que lindas elas E vocês enviam pra todo o Brasil, né? Isso, pra todo o Brasil Correio, transportadora A gente não atende correio Somente transportadora Só transportadora e excursão E excursões Aí vocês enviam a partir de quantas? A gente envia a partir de 5 pacotes A partir de 5 pacotes, né? 75 pares 75 pares Aí vocês enviam também pra levar pra Santa Cruz Santa Cruz e Toritama Toritama E aqui em Caruaru, né? Tanto na excursão como transportadora também, né? Só tá entrando em contato Que são de confiança, gente É uma transportadora da nossa confiança Que a gente já trabalha há muito tempo Então a gente trabalha E se o cliente tiver uma transportadora Ou alguma excursão A gente deixa sempre alguns também Pronto Eles já tem uma transportadora Da confiança deles Pra indicar pra vocês Mas caso vocês já tenham A transportadora que vocês costumam comprar Aí vocês falam com eles Que eles também enviam tudo direitinho, viu gente? Aí todas essas são de 5 reais, né? Isso Aí essas aqui são a feminina infantil Ela vai do 25 ao 32 E essa é a masculina infantil Porque ela também vai do 25 ao 32 Do 25 ao 32 as infantil Olha, cada uma linda Olha, deixa eu mostrar essas aqui Que tá linda As estampas bem verão Essa linha infantil Tem assim com personagenzinho também Olha, cada uma linda Lembrando, gente Que eles enviam pra todo o Brasil No atacado A partir de quantos pacotes? 5 pacotes A partir de 5 pacotes Olha Cada uma mais linda que a outra Eles tem a indústria A fábrica Só que eles só atendem Aqui na loja Ou vocês ligando pra eles Pra entregar o pedido Eles não atendem na fábrica Gente, porque é o outro vídeo Somente na segunda-feira Aqui, né? Aqui, somente na segunda Que é o dia da feira aqui da Sulanca Que o pessoal costuma vir Com as suas excursões Aí que vem de todo o Brasil Aí esses modelinhos aqui Elas ficam de R$7,50 De R$7,50, né? Tanto a masculina Quanto a bebezinha Infantil Tudo de R$7,50 Todas essas aqui Que eu tô mostrando agora pra vocês De R$7,50 Tem percatinhas assim Olha, cada uma linda A gente tem esses vestidos assim Havaianas Um pouquinho mais Sim, essas plataformas, né? As plataformas Que é novidade, né? É, modelinho novo Essa aqui Ela sai muito bem A gente também tem Fica também de R$7,50, né? Todos os R$7,50 Essas modelinhas As havaianinhas, ó Ela é de PVC Totalmente em virgem Por isso que ela tem essa Por isso que ela é molinha Desse jeito A gente tem todos esses modelos Todos esses aqui De R$7,50 Vocês entrando em contato Com a Mayara Vou deixar aí Na descrição do vídeo Ela vai mostrar os modelos E vai também Explicar tudo direitinho A vocês, né? E tirar as dúvidas De vocês Olha, cada uma linda Deixa eu mostrar Bem de pertinho Pra vocês, ó Olha essas E apenas R$7,50 Essas aqui Que eu tô mostrando Tem as plataformas Essas que são novidades Por aqui Essas plataformas Olha que lindas elas Olha, muito linda A sandália aqui E muito boa também A qualidade delas Aí tem essas aqui também, né? Com lacinhos Essas modelinhas com lacinhos Essas aqui infantil, né? Essas são infantis Aí tem sapatilhas, né? Tem também a de adulto, né? As sapatilhas Olha, gente Essas daqui também De R$5,00, ó A linha masculina Essa daqui Que eu tô mostrando Essa vai até Que numeração? Ela é do R$25,00 ao R$32,00 Do R$25,00 ao R$32,00 E apenas R$5,00 Aí tem essas assim Pra meninas As sandalinhas, ó R$5,00 também Essas fechadinhas Que o pessoal procura bastante Pra época de escola, né? É, pra época de escola, né? Essas assim Olha E apenas R$5,00 É muito baratinho Pra vocês Que tem loja Pra fazer os pedidos com eles aí É muito interessante Tem as sapatilhas também A linha infantil Aqui que eu tô mostrando R$5,00 Olha que lindas elas Com lacinho Colorido Assim Olha E apenas R$5,00 Aí tem agora A linha adulto masculina, né? Ah, essas também De R$5,00 R$5,00 também Essas assim De rosto Que é bem procurada também A linha masculina Olha, gente Muito bem feita Eu vi a mercadoria deles, ó Vocês estão vendo, né? Aí de pertinho E vocês gostaram Bastante Do vídeo Da fábrica Deles E pediram Pra mostrar Aqui a loja Na feira E eu vim mostrar Aqui pra vocês E ensinar Como chegar aqui Pra vocês Comprar aí, ó No atacado Também com eles Pra quem vem aqui Pra feira, né? Pediu Pra vir comprar Pessoalmente E com certeza Eu vim mostrar Aqui pra vocês Ah, essas de R$5,00 também Tem sapatilha também Colorida E tem essas sandalias também Eu tinha mostrado A linha infantil dessa Que amarra atrás Agora mostrando A linha adulto Feminina Olha, essas sapatilhas Essas aqui também A linha feminina Adulto Essas aqui As sapatilhas de pano São de R$7,50 Que elas estão misturadas Ah, tá misturadas, né? R$7,50 Essas de pano, né? De cima Essas de Essas de plástico Aqui de R$5,00 Não é isso? Olha, gente Só você estar entrando Em contato aí Com eles Eu vou estar deixando Na tela O contato aí Vocês vão falar Com a Mayara E ela vai mostrar As fotos E tirar dúvidas Falar aí os preços Tudo certinho Pra vocês Pronto, gente Eu vou finalizando O vídeo por aqui Vou deixar tudo certinho Aí pra vocês Eles também têm O Instagram Vocês vão conferir As fotos lá também Tudo certinho Vou deixar tudo certinho Na descrição E aqui na tela Compartilha Compartilha com familiares E amigos Isso me ajuda Bastante E quando entrar em contato Pessoal Fala que viu Aqui no canal Isso me ajuda Bastante com a divulgação Aqui pra mostrar Peças novas Mercadoria pra vocês Viu? É isso aí Fique com Deus Tchau, tchau 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 Tchau, tchau